Hoje a equipe do educador está aqui na rua Doutor Trajano de Barros Camargo, onde algumas mães responsáveis estão fazendo uma manifestação após terem toda a terapia, todo o atendimento de seus filhos que possuem transtorno de espectro autista cortados. Eu estou aqui com a Stephanie. Stephanie, você é mãe do Kevin. O que está acontecendo atualmente em relação à terapia do seu filho? Atualmente está sem terapia nenhuma. Quase um mês já, né? Todas as mães que estão aqui. E assim, a gente já entrou em contato, já foi em outros lugares também, ver se tinha. Não tem. A clínica alegou que a AP Vida deram 12 sessões mensais. Só que assim, meu filho só do ABBA tem 22 horas. E fora as outras terapias. Então, basicamente, são 30 e poucas horas na semana que o meu menino tem. Hoje em dia ele está sem nenhuma. Na semana passada tinha acontecido uma redução, né? No horário de atendimento, na quantidade de horas que era proporcionada. Hoje já ficou zerado. Então, é isso? Sim. Na sexta-feira a gente veio na parte da manhã aqui. Chegamos aqui, fizemos também as mesmas manifestações com essas mães. A tarde, a clínica entrou em contato com todos os pais que são da AP Vida, avisando que tinha desligamento, o contrato com a AP Vida. Stephanie, daí quando aconteceu esse desligamento, o que vocês foram orientados a fazer? Eles tentaram realocar as crianças, os pacientes ou não? Nós entramos em contato com o SAC, ouvidoria, várias reclamações também. Só que assim, chegava em meio, só que cada lugar eles colocavam em uma clínica. Eu não quero ir cada dia em uma clínica. Eu quero tudo em uma clínica só. Que assim, surgere o transtorno deles, as desregulações. Não tem condições. E essas terapias de fisioterapia, de fono, são todas que foram cortadas? Todas, todas, todas. E agora, qual que é a alternativa que eles dão pra vocês? No momento nenhuma. Nós estamos sem, assim, ver no navio. E aqui vocês esperam que qual seja a resposta da AP Vida e tudo? Que eles dão uma resposta boa pra nós, né? Pra nossos filhos. Não é nem pra nós, é pros nossos filhos. Quem tá sofrendo são as crianças, né? A gente adulto. A gente sofre junto por conta deles. Stephanie, e qual que é o grande... A gente entende que não ter as terapias é extremamente prejudicial, mas o que que isso causa nas crianças? Tem um retrocesso de todo o tratamento? O que que acontece? Olha, eu tô falando pelo meu filho mesmo. Meu filho anda se mordendo. Tá gritando demais. Não tá dormindo. O sono dele tá terrível. Eu não tô conseguindo levar ele pra escola. Por conta do sono. Se não dorme à noite, como que eu levo ele no outro dia de manhã pra escola? Já tem dois dias que meu menino vai pra escola? Por conta do sono? Então isso aí produzica muito. Bota tudo pra trás. E quantos são os pacientes, mais ou menos, que estão sendo prejudicados com tudo isso? Mais ou menos 200 pacientes. Porque não tem só o transtorno de aspecto autista. Tem paralisia cerebral. Tem aquele senhor ali também, né? Que faz outro tratamento. Mas são tudo da apivida. E hoje o que que vocês buscam, então? Que eles resolvam isso pra nós. Nós estamos agora com a doutora Erika Cristina Filier. Ela que é presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência Aparente e Não Aparente da Subsessão de Limeira. Doutora, vocês tentaram falar com os responsáveis. O que que foi falado pra vocês? Qual foi o retorno que vocês tiveram? Bom, primeiramente, boa tarde a vocês. Boa tarde a todas as mães que estão aqui. Essa luta nossa já vem vindo já há mais de uma semana. Nós tentamos falar aqui com o responsável da Apivida Limeira. Nós não conseguimos falar com esse responsável. Não existe uma pessoa física com a qual a gente mantenha contato. Hoje, por mais uma vez, nós estamos aqui mediante o protesto de todas essas mães para apoiá-las. E, de novo, pedimos o telefone do Departamento Jurídico, pelo menos pra conversar com o Departamento Jurídico. E o que que houve? Eles nos deram um e-mail e, ainda assim, num papelzinho que a gente não sabe se esse e-mail é verdadeiro ou não. Escrito aqui, jurídico.rp.apvida.com.br Ou seja, nem conversar com os advogados da empresa a gente consegue. Não existe essa possibilidade. A falta de respeito com essas mães, a falta de respeito com as crianças, a falta de respeito com os usuários de Apivida aqui em Limeira é gritante. Doutora, e qual é a situação atual que essas mães se encontram hoje? Bom, o que a gente sabe é que as mães estão, tal como seus filhos, desreguladas. Por quê? Porque elas não têm terapias. Não existe terapias para os filhos delas. A gente entra aqui no SAC e eles dizem o quê? Não, no SAC, vocês têm que acionar o SAC via telefone. Aí você entra aqui no setor de autorizações, todas as terapias estão autorizadas. Ok. Todas as terapias, de fato, estão autorizadas. O que a gente não tem é clínica para realizar as terapias. E quando tem clínica para realizar essas terapias e as mamães pedem diploma, de capacitação, certificados desses profissionais para atender os filhos dela, não são exibidos essas documentações para as mamães. Então, a situação é filhos sem terapias, mães lutando e a OAB tentando ficar de pé para tentar manter um diálogo. Mas está sendo impossível manter esse diálogo com a APVIDA. Na semana passada, houve uma diminuição no horário dos atendimentos, né? E agora foi o corte total. Isso, semana passada houve uma diminuição. A APVIDA determinou que uma clínica da cidade atendesse apenas 12 horas mensais, quando essas crianças precisam de, no mínimo, 12 horas semanais. Isso eu estou falando de uma criança de nível de suporte 1, que faz todas as terapias, mas geralmente a gente vê que são níveis, o que eles precisam realmente, são de 20 horas semanais. E a APVIDA cortou dessa clínica todo o convênio que eles tinham, né? Todo o credenciamento que eles tinham. E agora passaram para as crianças apenas 12 horas mensais. Isso não é a aba, isso não é ciência aba, isso não é terapia. E a clínica, por sua vez, agiu com dignidade e disse, não quero mais credenciamento também com essa operadora, porque o que eles estão pagando para a gente é desumano. Então foi essa a questão, porque nós também procuramos a clínica para conversar. Doutor, e quais serão os próximos passos agora? Bom, nós temos, nós não, o Ministério Público ele instaurou uma ação civil. Nós vamos engordar agora essa ação civil com todos esses documentos que nós temos aqui. Vamos pedir, inclusive, essas reportagens para mandar para o Ministério Público. Nós vamos agora tentar conversar com o diretor da AP Vida no hospital, se é que eles vão nos receber, né? Porque agora já estão sabendo do nosso movimento também. E quem sabe, ajuizar demandas atrás de demandas, ações atrás de ações, para que a AP Vida faça o cumprimento, né? Do que determina a lei. A lei é muito clara. Tem que ser feita as terapias de acordo com o relatório médico. Se o relatório médico determinou que são 20 horas semanais, são 20 horas semanais. Não é a AP Vida ou as clínicas que vão determinar o que essas crianças ou o que o paciente tem direito. Doutora, e isso mostra só um descaso com os pacientes, né? Sempre, mais uma vez, um descaso com os pacientes. Vou pedir para o Molina mostrar aqui os cartazes que as mamães estão segurando. E a equipe da educadora vai continuar acompanhando toda essa ação, todo esse movimento, toda essa manifestação que as mamães estão fazendo aqui na cidade de Limeira. Com imagens de Gustavo Molina, Letícia Viganó, para a Educadora. Educadora